Música Olá, muito bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade Não se esqueça de ligar e participar conosco do nosso agora de todos os dias Lembrando que o nosso whatsapp também está conectado com você que tem do outro lado É vídeo, é foto, não tem problema, fica à vontade, manda o que você quiser pra cá Que a gente vai receber com muito carinho pra você que tem do outro lado Beijo especial para a Giovana de Tefé que está fazendo aniversário hoje Um grande beijo pra todos do município de Tefé Um beijo pra todo mundo de Parintins, um beijo pra todo mundo da região metropolitana Todos que recebem o Sinal da TV em Tempo Aê Giovana, parabéns, muita alegria pra você que tem do outro lado 22 anos, nossa, você está na flor da idade ainda, viu Giovana? Mas não se esqueça de correr, que quando a gente menos espera já se passaram aí 10 anos Viu? Então bora correr aí, viu? Não dá aí deixando pra depois não e tira uma conduta que nós temos muita mania de colocar no nosso caminho Que é a procrastinação, esquece isso, não deixa pra depois não, faz logo tudo hoje Vamos para os destaques do nosso programa da comunidade, são 11 horas em ponto Pasmem, vamos trazer pra você hoje no nosso Agora Que um bebê de pouco mais de um mês Olhem só essa notícia que nós vamos trazer pra você Um bebê de pouco mais de um mês Precisou ser resgatado pela polícia Depois de denúncias de maus tratos Quem estava maltratando o bebê? A mãe, a própria mãe que apresentava sinais de embriaguez Segundo policiais militares que fizeram esse resgate Polícia põe menino no mundo Polícia pega bandido, corre atrás do criminoso e ainda salva a criança da própria mãe Tá rindo porque tirou a criança de uma situação de risco, obviamente Mais uma vez a gente vê aí nossos policiais militares fazendo esse trabalho social Mas é uma tristeza uma notícia como esta, né? Vamos trazer pra você os detalhes durante o nosso programa da comunidade E vamos trazer também Trio é preso acusado de vários assaltos na zona norte de Manaus Dois dos suspeitos são irmãos Olha só que tristeza pra essa mãe Além dos arrastões nas ruas Eles invadiam casas e chegavam a amarrar os donos durante os roubos Que família triste A família metralha, viu minha gente? Que família triste A destaque que a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado acompanhando o programa Você também vai acompanhar que a polícia apresentou Apresenta o suspeito de ter matado mãe e filha no São Geraldo no último dia 21 Você tá acompanhando as imagens Nós trouxemos ao vivo no Jornal em Tempo esse destaque O Márcio Azevedo foi lá no momento que o crime tinha praticamente acontecido Mulher saiu correndo de casa já esfaqueada pedindo socorro pra filha Que estava lá dentro sendo esfaqueada pelo suspeito A polícia conseguiu rapidamente Olha, dia 21 de julho foi o crime Hoje é dia 2 de agosto E a polícia já trouxe a resposta pra sociedade O homem tá sendo apresentado Foi apresentado E a gente vai mostrar pra você o rosto desse homem Identificado como um soldador É destaque pra você que tá aí do outro lado, viu? Vamos fazer também acidente de trânsito Um racha na estrada Manuel Urbano Termina em acidente Com três vítimas lesionadas Dois veículos estavam disputando uma corrida Quando um colidiu com o outro E provocou o acidente É destaque de trânsito que a gente vai trazer pra você E eu por muito tempo não ouvia falar em racha Apesar de saber que eles aconteciam A gente tá trazendo aí pra você Mais um destaque de trânsito Dessa falta de cuidado dos jovens, né? É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado E hoje é quinta-feira Tem o quê no nosso programa da comunidade? Tem o nosso quadro E agora, consumidor, né? E agora, consumidor Que a gente traz aí a resposta Pro doutor Jaime Benchaia Que vai esclarecer essa dúvida da consumidora Que foi que aconteceu? A consumidora comprou um andador Que a gente tá vendo aí E ela não conseguiu trocar O andador apresentou problema E ela não conseguiu trocar o andador na loja E aí, agora Vai fazer o quê? Vai processar, não vai processar Tinha direito à troca Tudo isso vai ser esclarecido pelo doutor Jaime Benchaia No nosso quadro E agora, consumidor 11 horas e 3 minutos Fiquem ligados Porque o nosso programa da quinta-feira já começou E a gente já começa trazendo pra você aí Um super destaque Principalmente ontem Nós trouxemos pra você informações De política E a gente vai trazer pra você Que tá aí do outro lado Como ficou O início De mais esse momento Da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Depois de duas semanas em recesso Recesso esse legislativo previsto na lei Os deputados voltaram ao trabalho E a sessão foi marcada por duros ataques ao governo do Estado A discussão sobre a abertura de uma CPI Pra investigar dispensas de licitações Foi retomada E foi providenciada a CPI, né? É destaque que a gente vai trazer da Aleã 11 horas e 4 minutos Vamos ver De outubro do ano passado A julho deste ano O atual governo já dispensou 535 licitações Só em janeiro do ano passado Foram 91 dispensas Em 10 meses de governo tampão O Estado já gastou meio bilhão de reais Em contratos sem a devida concorrência Como destacou o deputado estadual Sabarreis Que nesta quarta-feira Na volta dos trabalhos legislativos Deu entrada em uma CPI Para apurar essas irregularidades Imaginem o que é que pode ter por trás de tudo isso Aqui tem interesse escuso Aqui tem dinheiro para utilizar na campanha eleitoral Aqui tem tudo que vocês possam imaginar E aí não dá para mim Vendo um crime desse Me omitir Um dos casos que está no pedido de investigação É o desse livro Comprado de uma empresa no interior de São Paulo A 50 reais a unidade Em uma livraria aqui de Manaus Ele custa 39 reais Se tivesse sido impresso na gráfica oficial Do governo do Estado Poderia ter saído ainda mais barato Essa cotação feita pela Assembleia Legislativa A imprensa oficial Mostra que cada unidade Sairia a 3 reais e 15 centavos Isso geraria uma economia De mais de 10 milhões e meio de reais Só com a compra desses livros O Fundeb existe para pagar melhor o professor E melhorar a educação Fazendo isso, usando o dinheiro do Fundeb Para comprar cartilha superfaturada Que na internet custa 12 E o preço pago é muito maior do que 12 Isso é um absurdo O líder do governo saiu da Assembleia Sem falar com a imprensa Dermilson Chagas não quis explicar Como o governador Amazonino Mendes Deve se defender das acusações Que foram apresentadas Para sustentar a abertura da CPI A CPI só deve ser instalada daqui a 10 dias Pelo menos essa foi a previsão Dada pelo presidente da Aleã Estou analisando o pedido Vou encaminhar, submeter A análise da Procuradoria Posteriormente, nos próximos 10 dias Eu acredito que nós tenhamos Um encaminhamento definitivo Com relação ao pedido Após isso, o próximo passo É a escolha dos cinco parlamentares Que vão compor a CPI Quem indica é o presidente da casa A briga maior será pela presidência E pela relatoria da investigação Até lá, espera-se que nenhum dos deputados Que assinaram o pedido Sofra pressão para retirar o nome Se isso acontecer A farra com a dispensa de licitação Vai continuar sem nenhuma fiscalização E quem perde é o povo do Amazonas Roupo Roupo disfarçado de compra Roupo disfarçado de compra 11 horas e 7 minutos E a gente está recebendo hoje Aqui nos nossos estúdios O deputado estadual Sabarreis E foi quem solicitou a instauração Dessa CPI Que deve ser instalada Daqui a 15 dias E ele vai conversar um pouco conosco Sobre todo esse duro Desse duro trabalho Que tem os deputados estaduais De em vez de lá Fazer as leis Se preocupar com o processo legislativo Está tendo que tirar um pouco Essa atenção desse trabalho todo Para poder fazer as vezes De investigador Investigar as contas do governo Bom dia Deputado estadual Sabarreis Bom dia Márcia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todos que estão assistindo Ou agora Que eu sei da enorme audiência E nesse momento Eu sei que vou me dirigir Para boa parte De pessoas do povo do Amazonas Eu bem que gostaria De não estar aqui Tratando deste assunto Mas é bom que tanto você Quanto quem está me assistindo Saiba Que esta é uma prerrogativa Do nosso mandato Esse é um instrumento Regimental Para que nós possamos Fiscalizar O governo Seja ele qual for Você sendo do lado Ou não Essa talvez seja A nossa principal E maior Atribuição De fiscalizar os atos Do governo Em nome do povo E como tem que fazer isso A gente sempre diz Que os poderes São independentes São autônomos Mas são vinculados Um ao outro Justamente por causa Dessa fiscalização Né deputado E é isso que eu tenho Procurado fazer Márcia E não é de ontem Nem é de antes de ontem É desde quando Esse governo tampão Se instalou Que me chamou Muito a atenção Dos primeiros atos Do governador Que cancelou Todos os contratos Suspendeu tudo E eu fui alertado Pelo ex-secretário Da Seduc Que no caso Da Seduc O governo não teria Como fazer procedimentos Licitatórios Para fazer com que Por exemplo A logística da Seduc Fizesse chegar Merenda escolar Nos municípios E aí houve manifestações Houve greve Aconteceu um absurdo Márcia Numa escola em Manaus Por falta de merenda escolar Teve professor Que fez suco De folha de jambeiro Para os alunos tomarem E aí isso tudo Foi me chamando Atenção Qual seria o procedimento Do governo E do governador E aí eles começaram A fazer uma prática Que ela é possível Assim aceitável Ela sendo uma exceção Mas eles transformaram A exceção Numa regra E aí fizeram Uma enxurrada De dispensa De licitação E quando não tem Um motivo Justificável Dispensa de licitação Cheira a malandragem Cheira a corrupção Cheira a safadeza E aí Para surpresa E eu vou lhe dar Uma informação aqui Nós podemos perder Para tudo Nesse país Mas o Amazonas Pode se gabar Principalmente Quem é membro Do governo O Amazonas É campeão nacional Em dispensa De licitação São mais de 500 Mais de 500 Envolvendo Nesse número De dispensas São em 303 dias De governo Do estado Tem mais de uma Por dia Contando feriado 535 Dia santo Ponto facultativo De jogo Da seleção E isto Representa Márcia Algo em torno De quase Meio bilhão De reais E aí Uma coisa Que a gente Fica O que é Que a coisa Que está assim No Rio de Janeiro O chefe De polícia Lá Fez uma dispensa De licitação No valor De 18 milhões Deu matéria Nacional Ministério Público Em cima A pessoa Foi afastada Correndo risco De ser presa Uma 18 milhões Aqui Mesmo Com todas As minhas Ações Falas Tentando Prevenir O governo Tentando Prevenir Ainda assim No último Diário Oficial Mesmo Depois Da CPI Já ter Todas as Suas assinaturas Postas O governo Ainda No último Diário Oficial Vem trazendo 13 Dispensas De licitação Aí Eu não sei O que fazer Para que o Governo pare Com esta Prática Nociva Desleal E desigual Porque Fora aquilo Que eu me reportei Ainda pouco Ela não permite A livre concorrência Sadia Ética Transparente Aonde todos Possam participar Aí Quando Ocorre Isso Desta forma Isto é Para beneficiar Os amigos Do poder Os compadres Aquela patota Que a gente Conhece E sabe Então Eu fiz Isso Pelo Dever Que tenho Com a minha História Com o meu Mandato E vou Continuar Fiscalizando Porque se eu Não fizer isso Não tem sentido Eu ter mandato Olha Para você Que tem Doutorado Nós abordamos Várias Vezes Toda essa Situação Nós vimos Aqui a Situação Da dispensa De licitação Para poder De um pregão Eletrônico Que estava sendo Lá Trabalhado Que é o pregão Eletrônico No valor De 113 Milhões De reais Para poder Fazer manutenção Em escolas Tanto na capital Quanto no interior Do estado Nós trouxemos Para você Que está aí Do outro lado A dispensa De licitação Para a aquisição Do livro Que foi objeto Da reportagem Do Márcio Azevedo E que inclusive Foi dito pelo líder Do governo Na audiência Ontem Na abertura Da sessão De que Supostamente O governador Havia recuado Mas não foi publicado Nada Deixa eu falar desse Bendito livro Olha Márcia Professor Porque Márcia Quem me trouxe Essa denúncia Foi servidores Da Seduc Que me perguntaram Se eu teria Coragem Para fazer Esta denúncia E eu perguntei Do que se trata Eles me disseram É de um assalto Na Seduc Em verbas Do Fundeb Que é aquela Verba federal Que é para professor Que é para escola Que é para Compra de merenda Escolar E eu fui Me dar conta Márcia A Seduc Não disse Que tinha A necessidade Desse livro Sabe Quem foi Que disse Para a Seduc Que ela Iria Ter que dizer O vendedor O dono Da empresa Um cara Lá de Boituva Em São Paulo Aí Todos os pareceres Foram feitos Numa velocidade A ponto de que No dia 6 Desse mês 6 do 7 Vários procedimentos Foram feitos Dentro da Seduc Procedimentos Que costumeiramente Levariam 15 dias 20 dias E eles Não prestaram atenção Numa coisa Aquele dia Foi exatamente O dia Que o Brasil Perdeu para a Bélgica E era ponto facultativo No estado Mas eles Não se aperceberam E aprontaram Tudo a toque De caixa E aí Eu ainda Cheguei a tempo De mesmo isso Estar pronto Para liquidação Na boca do caixa Pronto para liquidação Trabalhar para que Isto não se concretize Que é o que Eu estou tentando Mas deixa eu lhe falar Um pouco do livro 50 reais o livro Na prateleira Da Concorde 39 Só aí Já tem uma diferença De 2 milhões e meio No mercado livre O livro é vendido A 12,90 A diferença Vai para 8 milhões de reais Aí Márcia Me deu na telha De fazer uma pesquisa Nos parques gráficos Que tem em Manaus Aí eu fui Numa empresa Que tem no distrito Ele faz o livro Por 2 reais 2 reais e 14 centavos 2 reais e 14 centavos A unidade Sabe qual é a diferença Que passa a ter aí Do dinheiro do Fundeb Do professor 11 milhões 11 milhões Fui em outra gráfica Eu não vou falar o nome Aqui para não fazer propaganda À toa É A outra A diferença Da mais de 8 milhões Mas aí Eu fui na gráfica Do governo Na imprensa oficial A imprensa oficial Confecciona um livro desse Por 3 reais e 15 centavos Eu tenho a proposta Mandada pelo diretor técnico E pelo presidente Da imprensa oficial Aí a diferença A beira 10 milhões e 800 mil reais Dentro do governo O órgão que poderia fazer Para ser ajudado Para valorizar Mas eles entenderam Que esta cruzeta Que esta patifaria Ia ficar impune Aos olhos dos servidores Da Seduc Foi isso que eu fiz E ela serviu De fato determinante Porque isso é que exige O rendimento da casa Para que fosse Instalada a CPI Há 20 dias atrás Eu consegui Completar as 8 assinaturas Mas nós estávamos Entrando no recesso E no retorno ontem Eu apresentei E agora ela vai cumprir O rito natural Regimental da casa Que foi o que disse Ainda há pouco ali O presidente Davi E Márcia Se no item Da compra dos livros O assalto É desse tamanho Você quer acreditar Que no restante Não é mais ou menos assim? Nos 500 e das 535 dispensas Que foram também Aprovadas a ele Foram lançadas São 11 horas e 17 minutos Uma outra dispensa Que também chamou muito a atenção Foi a dispensa Aliás, foi o pregão Que foi lançado Para poder fazer a contratação De manutenção Hoje nós vamos trazer para você Vou logo antecipar aqui Que houve uma decisão Da justiça estadual Da justiça do nosso tribunal de justiça Do juiz da vara de fazenda pública estadual Numa liminar Solicitada por uma das empresas Que tinha interesse nesse pregão Para que fosse suspenso o pregão Porque o edital Que é quem Determina quais são as regras Quais são os caminhos Que a comissão de licitação Vai seguir Vai gerir Para poder fazer Com que aquela Aquela licitação aconteça Justamente Naquelas características Que nós já falamos aqui Que é o menor preço Pelo melhor serviço E o juiz Acabou acatando O mandado de segurança Interposto pela empresa E suspendeu A licitação de reforma De 600 escolas Num preço de 113 milhões De reais Fizemos um cálculo rápido Aqui com a redação Dá mais ou menos 200 mil reais Para manutenção Não é para construir escola Não É para manutenção Sabemos obviamente Que algumas escolas Precisam mais do que outras Mas tem escola Que precisa de pintura Tem escola Que precisa de trocar lâmpada Então 200 mil reais Decisão essa Que foi agora publicada Pelo tribunal de justiça E eu quero ver O que é que eles vão questionar Porque no caso dos livros Você falou ainda há pouco Que o líder do governo Na assembleia ontem Teria dito Eu não estava em plenário Eu estava dando atenção Para colegas Seus jornalistas Que queriam falar comigo Mas ele teria dito Que o processo De dispensa de licitação Dos livretos Dos livretos Do Fudeb Gasto com o dinheiro Do Fudeb Teriam sido cancelados Eu fui fazer Uma apanhada Uma pesquisa E há um princípio Da administração Que o que vale É papel É publicidade É documento Não existe o extrato No diário oficial Que é público Desse extrato cancelando Nós vamos admitir Que cancelado fosse Qual é a pergunta? Por que cancelou? Cancelou porque estava Tudo direito Tudo certo? Sabe o que é que eu quero acreditar? É que o governo Demonstra que ele é Com isso Ré o confesso Ré o confesso E se eu não tivesse denunciado Se os servidores da Seduc Não tivessem me procurado Seriam 11 milhões E quem te garante Que esses livros Seriam entregues depois? Quem te garante? Então A população está muito atenta E eu quero aproveitar Fazendo o meu papel Eu quero cumprimentar A decisão da justiça De suspender E se o juiz suspendeu Não é para atrapalhar Se o juiz suspendeu Não é para favorecer ninguém É exatamente Para que se estabeleça Atos e procedimentos Corretos E eu inclusive Quero pedir a esse juiz Que dê uma olhada No caso das dispensas Vai dar muito trabalho Mas é um trabalho Que o povo do Amazonas Precisa E merece Que todos nós façamos A Leandro Já tomou De repente A providência De mandar um comunicado Para o Ministério Público Estadual E também Para o Tribunal de Contas Do Estado do Amazonas Para que esses dois órgãos Que também são fiscalizadores E órgãos legais Que fiscalizam Na regularidade legal Essas 535 dispensas Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar em várias frentes Eu fiz a denúncia Eu chamei a atenção das pessoas Sim, sim E aí paralelo a isso Eu fiz as representações Para os órgãos de controle Por conta desse Do livreto Que o dinheiro é federal Fundeb Dinheiro de professor Dinheiro da merenda escolar Essa eu já remeti Para o Ministério Público Federal Sim E as outras Eu já mandei Para o Ministério Público De contas Para o Tribunal de Contas Para o Ministério Público Do Estado E solicitei Que fosse cancelado Este pagamento Porque Márcia É assim Eu não sei se você Teve conhecimento Ontem uma escola Chamada Nossa Senhora da Glória No bairro da Glória Fechou as portas Uma escola da Igreja Católica A única forma Que o padre encontrou De alertar De chamar atenção Foi passar o cadeado Na porta da escola Aluguel atrasado Foi uma atitude Aparentemente assim Para alguns incompreensível Porque os alunos voltaram O governo deve Doze meses de aluguel Márcia Eu pensei que eram quatro Doze foi o que foi dito E olha só Além de tudo isso O governo ainda é caloteiro E aí você dá calote Empada Isso dá um azar desgraçado A pessoa não tem como Se livrar de um castigo de Deus Vai pegar um castigo mesmo Como é que eu vou Como é que eu não vou Me indignar com relação a isso Amiga não tem como Não, não tem Olha são onze horas e vinte e dois minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Eu estou aqui recebendo O deputado estadual Sabá Reis Que está conversando conosco Sobre o primeiro dia Do retorno do recesso Da Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas E a instauração De uma comissão parlamentar De inquérito Para investigar Quinhentas e trinta e cinco Dispensas de licitação Em trezentos e três dias De governança Do atual Poder Executivo Estadual Vamos conversar sobre Panorama Político Agora a gente Inevitava a gente Entrar nesse assunto O senhor é filiado ao PR O seu partido Que está apoiando O atual A candidatura A reeleição do atual Governador do Estado E o senhor Obviamente Faz oposição a ele Na Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Como é que fica Essa história Ô Márcia Deixa eu lhe dizer uma coisa É o que mais me perguntam Nos últimos dias Desde domingo Quando O nosso partido O meu querido amigo Deputado federal E se Deus quiser Futuro senador da República Alfredo Nascimento Compareceu A convenção Do atual governador E declarou o seu apoio O apoio do partido Eu tenho com o Alfredo Uma relação de amizade De respeito De carinho Que ela não pode ser Confundida Com esses acertos Com esses entendimentos De momentos De eleição Eu tenho certeza Que Até porque já tivemos Conversas sobre isso Que o Alfredo É compreensivo Com relação A minha posição Eu faço oposição E venho fazendo Desde a eleição Que nós perdemos Que nós perdemos E procuro Ser coerente Procuro ser transparente E verdadeiro Não fiz nada escondido Tanto o Alfredo Quanto o meu partido Vem acompanhando A minha atuação Vem acompanhando Eu podia ter apresentado A CPI No último dia De sessão legislativa Mas a pedido Do líder do governo Eu não fiz Mas as pessoas Ficaram esperando Houve uma expectativa Enorme E aí eu tive Que apresentar Ontem Isso dá um certo Desconforto Claro que dá Eu não seria Mentiroso aqui Até porque Não é um fetio meu Que é um desconforto O Alfredo É meu amigo Eu respeito a posição dele Ninguém melhor do que ele Para saber Das razões Que o levaram A declarar apoio Ao atual governador Mas eu não tenho Nem um motivo Nenhum motivo Que me faça Acompanhá-lo E aí Da mesma forma Que eu compreendo E respeito A posição do Alfredo Eu não tenho Nenhuma dúvida Que ele Haverá De ter o mesmo Entendimento Que eu Porque Eu não poderia Em hipótese alguma Nessa altura Do campeonato Cometer um suicídio Político Não poder olhar Para mim mesmo Não poder olhar Para meus filhos Minha família E para os meus amigos Por conta De eleição Isso pode atrapalhar A sua candidatura A reeleição A deputada estadual? Olha só É assim Tem algum impedimento Essa divergência política? Márcia Toda eleição É difícil Não tem eleição Ganha A eleição Só se sabe Se ela está ganha ou não Dia 7 Quando os votos Estão Computados Computados Então o seguinte Nessa altura Do campeonato Você não tem Muita escolha Mas eu escolhi Esse caminho E vou Se Deus quiser Trabalhar muito Até trabalhar Mais do que Estava previsto E eu tenho Muita fé em Deus Que Eu não tenho O que reclamar Deus já me deu A chance E o povo De tantos mandatos E eu vou Disputar A minha eleição Se Deus quiser Em cima Dessa linha De coerência Que o Alfredo Conhece Ele sabe O Alfredo Ninguém melhor Do que ninguém Na política Sabe quem é O amigo Que ele tem 11 horas e 26 minutos Você que está acompanhando Aqui o nosso programa Da comunidade Conversamos hoje Sobre o retorno Da Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Nesse semestre Tão Trabalhoso Nesse semestre Que vai ser Complicado Para se lidar Com tantas intempéries Com tantos mandos E desmandos Do atual poder executivo Estadual Isso eu sempre disse aqui Não vou deixar de mencionar isso Eu como jurista Também Como entendedora De leis Como a gente Sempre conversa aqui Tenho consciência Do que é dispensa De licitação Sei que não pode ser regra Tem que ser exceção Em momentos que o Amazonas Não está vivendo Então tudo isso É muito contestado Sempre falo aqui com você Converso com você E tudo que a gente diz aqui Está publicado Nos diários oficiais Nas edições Dos diários oficiais Do estado do Amazonas Está publicado No site Do Tribunal de Justiça Do estado do Amazonas As decisões são públicas As decisões estão aí Para todo mundo Para quem quiser Quem tiver olhos de ver Que vejam e que leiam E quem tiver ouvidos de ouvir Que ouçam também São 11 horas e 27 minutos Eu quero agradecer O deputado estadual Sabá Reis Que esteve aqui hoje Conosco conversando Sobre esse dia tão importante Lá na Leã Muito obrigada por ter vindo Eu que agradeço Muito obrigado pela chance E quando der Me chame de novo A gente chama 11h28 Vamos para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não Tem muita coisa boa ainda No nosso programa Tem sorteio de ingresso Daqui a pouco Fica aí que daqui a pouco A gente está de volta A gente está de volta